Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Agora vamos começar os processos de preparação na POP 110 Então não perca esse vídeo que vai estar top Só para recapturar aí, ó Última passada da moto Põe aí que é bom, para mostrar para a galera Então o último vídeo que a gente parou A gente fez aquele comandinho silencioso Então a POP tem comando, escape, gasolina Deu esse resultado 9.1 cv 9.1 cv aí de roda Agora eu já fiz alguns ajustes nela Coloquei central atlon E coloquei também no álcool Então a gente vai passar agora Para ver se vai aumentar esses 9.1 cv Tá rapaziada? Com o acertinho básico que tem aqui agora E a gente já vai desmontar o motor Que eu vou fazer um projeto Então nesse mesmo vídeo já vou mostrar para vocês Desmontando o motor que eu já quero começar a fuçar O ganhador ele escolheu a POP branca Depois ele desistiu da POP branca Porque eu falei que ia demorar um prazo de uns 15 dias Para entregar a POP branca, né? A POP lá da ação E ele preferiu os 9.000 no Pix Então eu estou com a POP branca E a preta A branca está ali Deixar ela para mim usar dia a dia E essa daqui eu vou fazer a preparação De motor agora Vamos passar no Dino aqui para ver se deu algum resultado A Central Atom com álcool agora Álcool puro E vamos ver que bicho que vai dar Terceira, você está passando? É, vamos passar em terceira marcha aí Bora lá Vamos ver se vai dar alguma cavalaria Ah, nem lembro O motor não faz, só vamos ver mesmo O que vai vir agora no alto Pode sair no suporte Pode sair O motor não faz, só vai vir agora Rapaziada, então ó Passamos aqui a moto Para vocês verem como que o bagulho é louco Ah, colocou álcool Coloquei a Central Acha que vai ganhar aquele monte? Não ganha Por causa do acerto Eu coloquei aqui A moto está magra Está pedindo combustível Mas coloquei álcool hoje Porque só para curiosidade mesmo Pode ver que a moto Praticamente não ganhou nada Não perdeu nada Porque a moto está fria Se dá mais uma passada ali Ela vai chegar nos 9.1 Que é o que tinha na gasolina Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que essa moto é só gasolina hoje não Não é o Eleflex essa? Não, é só gasolina Mas está com a Central, né? Não, mas fala assim Ela não tem taxa Ah, tem o TBI, né? Taxa É, não tem taxa, né? Por isso também Por isso que eu quero abrir o motor Então a gente sabe Que a potência máxima dela Original Original é 9.1 cavalos É isso aí Então vamos agora Sacar o motor do quadro Ainda bem que é só dois para sujo E vamos fazer uma preparaçãozinha Vamos ver o que a gente consegue Tirar de potência Será que a gente chega uns 15 cavalos aí? Eita pô E 15? Ah, eu vou tentar colocar O maior pistão Sem abrir carcaça Ah, eu acho que O máximo de pistão 3,5 cavalos É mesmo? É, mas você vai por comando diferente? Vou fazer um comando Mais da hora Vou fazer cabeçote Vou fazer tudo Ah, talvez com taxa Bem acertadinha Esqueci o cavalo Em cima do que já tinha É, né? No máximo Então foi isso aí, rapaziada Então bora para a missão De começar os preparamentos Estamos aí com o motor Sacado do quadro O menino lá embaixo Tirou o motor para mim Jogou o motor para cima Cara, o motorzinho Legal, interessante A gente fez uma vez O motor desse preparadinho Foi a do nosso amigo Pedro Pedro da Pop Um abração aí, Pedro E hoje Eu vou fazer a minha Pop preparada Vou tentar tirar Mano, tirar o máximo de potência Que eu consegui desse motor aqui Vou utilizar Eu criei o cabeçote De duas válvulas Eu tenho o cabeçote De quatro válvulas Mas eu não sei se eu vou já Pôr de cara o cabeçote De quatro válvulas Primeiro eu vou abrir Vou analisar O que dá para pôr limite De pistão aqui Curso Não sei se eu vou mexer Em curso do Brebrequim Acho que eu vou manter o original Vou mexer só em pistão mesmo Para colocar o maior pistão Que dá aqui Então o primeiro passo é abrir Então vamos ver Vai testar o trem lá? Vamos botar o caralho aí E aí, parças? Firme que nem pré-carei O que você vai testar? Fala para a galera agora Vai testar o famoso 430, né? Ô, diabos Vamos ver se vai dar bom, né? Se der bom vai dar dentro Se não der bom E aí, meu trampo para prender aqui? Claro, suave Tem três válvulas? Um, dois, três, ó Você pode escolher Onde você quer a altura Então você deixa ele meio assim De assim E para a galera aqui Eu tenho um cabeçote de quatro válvulas Posso montar E tem um, duas válvulas Então eu quero pôr limite de pistão Não sei se eu vou aumentar curso Essas coisas Olha que coisa linda Coisa nova é outra pegada, né, mano? Olha o cheiro do... E a válvula é grandinha, mano? Eu vou dar um sermão, não sei Ah, eu não Eu andei mil e quinhentos Mas foi assim? Foi que você está fazendo um barulhinho? Eu achei A corrente de comando estava solta, mano Normal, pobão É normal Mas está fazendo barulho de corrente mesmo, tá ligado? Mas está muito solta demais, mano Mas é normal Mas está fazendo barulho de corrente Mas a corrente de comando é solta Mas não está fazendo barulho quando a gente fez o vídeo do comando silencio hoje Vamos fazer a mais barulhinha Não E o barulho está fazendo uma barulheira, mano Já não tem acionador Está ligado, né? Está bem ligado Se eu não me engano acho que é igual de... É por tuxa, dá acionamento por tuxo Você não quer falar um bobeiro Acionamento por tuxo É isso mesmo É um desses dois aqui, ó Deve ser esse aqui, ó Acionamento por tuxo Para que vem o óleo, é um tuxinho Ele dá uma acionadinha e... Deve ser assim Assim pode ir ao sim É de ao sim Ó, cilindrinho zero para lá Olha a cor do óleo, gente Mas o monta é zero, né? Pode rodar mil quinhentos No manual é para rodar mil quinhentos Olha lá o manual Eu tenho com o manual Comprei zero, mas não li Mas como assim Eu comprei aqui não foi só andar A partir do momento que você anda Com o óleo vencido Beleza, não está vencido Porque no manual é mil quinhentos Por exemplo, é moeu a mevento Mas moeu ela lá no... Eu ia chegar nisso aí Você pode andar meus quinhentos Mas não tenta Então, já que você chegou aqui Ajuda a analisar Vamos tentar acessar aqui Qual que é o limite de pressão Que a gente consegue colocar aqui Tá Depois que... Sem abrir carcaça E abrir na carcaça Vamos ter as duas opções Bom, aqui Pelo que eu estou vendo aqui É, dá para abrir uma carcaça Primeiramente Arranca a pistão para mim Se eu passar em cima Eu vou passar para trabalhar Pegar um negócio aqui Vamos arrancar Arranca a pistão Pegar o paquímetro Deixa eu ver Paquímetro, paquímetro Onde ele estáres Se eu não tivesse derrubado a trava lá dentro Vamos supor se eu tivesse derrubado lá dentro O que você ia fazer? O que? Abrir o motor para arrancar Ou eu puxar com o ímã Ou... Eu sou a raiz Tá ligado, né? E virar de ponta Vai ver? Ou não Eu vou na pista lá E deixa ela se matar dentro da alternativa Deixa ela pular sozinha, pô Deixa ela pular sozinha Meu Deus Rapaz, ó Por isso que não corre nada Olha o tamanho desse aqui Olha aqui Esse aqui é o tamanho da minha válvula Você acha que eu nunca tive um velho atrás do motor E meti o pau assim mesmo? Mas traveta aqui Depois você arranca a peneira e está lá dentro É... Então a gente vai tirar uma potência desse motor Eu vou tentar tirar apenas com o pistão E talvez com a pessoa de quatro válvulas Mas eu acho que a gente tem que tirar com duas válvulas primeiro O máximo de potência E a gente depois colocar o quatro válvulas Se vai continuar uma coisa Se vai perder ou você vai ganhar, né? Interessante saber isso, né? E também a gente vai fazer alívio de... Ou usar alívio de peso, né mano? Igual foi feito Igual é feito no nosso motor de corrida Fazer isso no motor desse dia a dia Será que dá bom, neguinho? Dá, olha Fazer o alívio do volante O alívio das engrenagens aqui por dentro Então vamos lá Vamos começar primeiramente Mede aqui o externo Vamos medir aqui o externo, ó Temos cinquenta e... Provavelmente cinquenta e cinco Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e quatro ponto nove De pistão temos Cinquenta milímetros de pistão Nossa, é pequeno, hein, mano Cinquenta milímetros de pistão O que eu vou fazer com esses cinquenta milímetros? Nossa, é levinho aqui o bobo de mano, não ia? É, então Aí temos o quê? Eu tenho um pistão filé, mano Filé Um pistãozinho ali, meia dois, mano Nossa, meia dois é doze milímetros Cinquenta e sete É uma coisa de pôr, não Cinquenta e sete Se você encaminhar Espera aí, aqui tem cinquenta e sete Eu queria com meia dois, mano Pede o prisioneiro prisioneiro pra ver o que tá ali Dá pra ver um monte ali Aí, ó, tá chegando Meia quatro e meio Toma com meia dois Teria que deixar a camisa de... Dois milímetros Um milímetro e meio Um milímetro e meio tá bom RL embaixo Então faz o cálculo aí Meia cinco Abre tudo que dá até começar a aparecer os prisioneiros Entendeu? Como é que começou a aparecer os prisioneiros Você para Aí você pega em camisa Uma camisa de bici Bici? Bici de vinte e cinco? Que que é não, né? Aqui, na hora tem que estudar a camisa que não é na pôr aqui Mas aí vai no ferro velho ali Nós compram um aço carugo de alumínio É, vai ter que... Mano, olha que é... O problema é a camisa, né? Ah, se for pra abrir o motor inteiro pra abrir carcaça Aí já compensa por um pino de dois Lembrando que a gente tem pino cursado pra essa moto Ó, 110 Só chamar o nosso vendedor Ou no nosso site Ou na nossa conta do Mercado Livre Tem tudo na descrição aí Do vídeo E aí? Mete marcha, abre tudo de boia E mete o pau e... O comandinho já tem, né? Faz tudo que dá Ah, mas... O comandinho eu vou fazer maior, né? Fazer cabeçote Fazer uma coisa mais da hora, né? Pode rejeitar, né? É porque aqui o comando a gente fez no limite do levante Pra ficar silencioso Se a gente aumentar o levante Ele vai se tornar um comando barulhento Mas como é um motor meu Eu não ligo pra barulho Eu quero desempenho Então se lasque Eu vou reduzir ele até chegar no eixo Pro banco que as válvulas é reta Ou da bis é torta Da bis é torta E fazer as cavas deslocadas Aí a velha, mano Você colocou? É, você viu ela aqui? E aí sim Aí, ó E nem é esse? Cê é louco, filho Ô, Rick, já vamos pegar de boiaça cabeçote Pode recuar um minuto que vem É, recuar, fazer comando Só que aí, tipo assim Eu tava testando Eu fiz uma bis É, infelizmente não cabe a mola da 150 Porque não tinha recuo, entendeu? Olha o que é que é isso, viu? Vi Mas aí você vai ter que usar aí a mola de 150 Entendi Só que aí você vai ter que recuar Porque fica com muita pressão Muita pressão Entendeu? Mola de 150 Faz com a de maior E então vamos desmontar esse motor inteiro mesmo Aí você elimina aqui, ó Você elimina essas duas molas Uhum Coloca uma só de 150 Já era Eu fiz, né, mano? Aí eu vou desmontar ele inteiro Eu vou fazer uns alívio aqui E vamos abrir a marcaça Tudo que dá Até o limite A pressão tá longe, ó Não vai estourar ela Não, é dado Até daria pra passar um pouco Eu não quero deslocar nada Porque se deslocar Vai dar trabalho depois Tem que fazer um cilindro Fazer um cabeçote Dá muito tranco, né, mano? Não, tá tranquilo demais Mas eu já posso falar pra você Tomar cuidado com o jet Porque tem um jet ali Igual de 150 Deixa eu ver Ah, não, mano Não precisa afundar, né? Muito, não É Afundar de fundura É, passar as coordenadas Vai precisar Bielinha Talvez deve ter uma abelinha mais forte Acho que dá pra pôr Tem uma abelinha de PCX, hein, mano Não, não Bela PCX é 28 Embaixo, tá aqui Provavelmente, acho que é 25 É, não O bíneo é bem pequenininho É Tipo É 25, acho que Eu vou falar pra você A gaiola entra, mano, num tranco Depois da gente Pra ver ela fornada Só auto-gira mesmo Pra fazer uns trancos Desse aí Vamos ver, rapaz Então esse aqui é o projeto Estamos estudando E o próximo vídeo A gente vai mostrar as peças Tudo fazendo E vamos ver o que a gente vai aprontar nesse motor aqui Mas eu falo assim Por que você não manda cursar a ouvida brequinha? Também, mano Já manda cursar, tipo, um tanto bom Já faz uma coisa aqui Até mesmo da pista 50 e pouquinho, né? Aí você coloca o TBI de... CRI 190, sabe? CRI 190, ou... Até o TBI Até demorou Porque não existe nenhuma pop Tudo que dá, mano Fazer bagulho louco mesmo, né? É só uma pop 3mm, 4mm, comandinho Fala um bagulho louco já Arregaça com tudo isso aí Vamos arregaçar com essa carcasa toda E o pau vai comer Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho